Uma raposa. E a raposa partia em cima do cachorro. O cachorro corria e voltava. E o cachorro corria e voltava. E minha mãe foi matar. Aí veio José pra me ajudar. Eu saí de uma carreira. Porra, mãe gritou. Não deixou só não, José. E eu corria, com medo da raposa. Eu já tava tremendo com medo da raposa. Aí eu voltei pra perto assim de dela, olhando. E a raposa vindo. Mãe ganhou no machado, na cabeça ela caiu. Quando ela disse, caiu José, eu... Tochei o pé na carreira de novo. Mãe eu já matei, José. Fico aqui, José, me olhando.